O que é a obra do Alberto Carneiro? Precisamente aqui, nessa área do museu, foi a área que eu senti maior, que me afetou. E eu fiquei com esse registro. Quando eu vinha, dois anos atrás, eu não sabia que eu vinha expor. Eu era só uma visitante. E tinha aqui a obra do Alberto Carneiro, que é um artista também, que eu me sinto muito honrada de estar dialogando. E, portanto, essa área, quando você vê um monesteiro do século XI, uma área arqueológica de um tempo imemorial e um corredor que te liga para o agora, é uma experiência de um futuro ancestral. Aqui tem um atravessamento de tempo, e esse atravessamento realmente ficou em mim. Então, quando veio o convite, no final do ano passado, e eu sabia que eu não ia poder desenvolver a exposição em Portugal, trabalhar daqui, foi a partir dessa memória, dessa sensação de atravessamento de tempo, que eu comecei a trabalhar. A exposição vai se chamar Flecha, e Flecha por conta de toda essa interação de tempos. Temos a chegada dos portugueses ao Brasil, que, de certa maneira, não foi fácil. E temos a Flecha em todos os sentidos, no sentido de um vetor, de uma mira, de uma intenção. Então, eu acho que eu, como uma escultora brasileira, mulher, tenho aqui, acho que a exposição vai tratar desse diálogo em vários tempos, que é o que eu sinto que os arquitetos foram muito felizes em fazer. Eles abraçaram um conteúdo arqueológico, que já tratava disso, adicionando uma presença contemporânea muito forte. Então, estar aqui, para mim, eu sinto o atravessamento do tempo acontecer o tempo todo. Eu acho que, na medida que eu começo um trabalho com a água, e a água vai trazendo as questões ecológicas, porque hoje a água é um dos elementos que mais fala da crise climática, e isso foi contaminando o meu trabalho. E eu me dei conta de que as árvores são os seres que mais contribuem para a permanência da água, tanto no solo quanto na atmosfera. São, literalmente, bombas d'água, e a Amazônia é prova disso. Então, eu começo, o trabalho vai para as árvores e depois para as plantas. E as plantas, que vão estar presentes também bastante aqui na exposição, são esses seres poliforma, poliaroma, polipropósitos e propriedades. E isso me fascinou. Então, eu vim de duas exposições individuais no ano passado, onde eu explorei bastante isso. E a exposição de Santo Tirso é uma exposição que está caminhando dentro do que eu chamo de sinfonia vegetal, que é uma experiência de colaboração com vários saberes e várias propriedades e cores e movimento, como na natureza. Na natureza, tudo está em colaboração, é abundante e é excessivo, de certa maneira. Soma-se, né? Então, uma coisa se soma com outra e dá uma terceira, que dá uma quarta. E tem essa pluralidade e essa abundância. Aqui vai estar presente uma sensibilidade feminina a respeito do cuidado, da ancestralidade. As mulheres partilham, desde os tempos imemoriais, essa capacidade, essa delicadeza de cuidar da terra, cuidar da família, cuidar da saúde, cuidar dos velhos, das crianças. E isso está presente ainda no mundo. Então, é de certa maneira um resgate e também como se fosse uma metáfora da natureza. Porque eu acho que a natureza tem essa mesma colaboração e esse cuidado. E na medida em que eu vou aproximando com o meu trabalho desse fazer, de entender a minha natureza interna, a natureza externa ao meu redor, há essa experiência desse sistema que se chama Gaia, onde tudo está vivo, onde tudo pertence. Somos todos parte de um grande corpo, uma grande natureza, um grande sistema vivo, que é a terra, se você quiser, faz parte do universo. Enfim, essa questão também oriental, o mínimo está no máximo, o máximo está no mínimo. Eu acho que quando eu encontrei as plantas, e em 2019 eu fiz uma exposição que eu chamo de Campo de Força, e veio essa presença muito forte de todo o lugar onde eu havia colhido as plantas. E eu já estava trabalhando com mulheres herveiras naquela época, estudando sobre as ervas. Então, havia o conhecimento feminino, havia toda a questão dos ciclos lunares e de como isso afetava a forma como as plantas eram usadas, quando, como, prepará-las. As diversas cores e formas, os aromas, as propriedades curativas. Então, eu fui, aos poucos, entrando nessa abundância que eu chamo, nessa questão que é da natureza. A vida quer viver e ela se multiplica o tempo inteiro. O tempo inteiro isso acontece. Eu acho que toda arte é sensível e, nessa questão, quer dizer, fala de uma sensibilidade pessoal, não é? Eu nunca parei para pensar sobre isso, mas eu acredito que sim. Eu acredito que, vindo de um país como o Brasil, que já é muito misturado e quente, e de um lugar como o Rio de Janeiro, onde isso se expressa muito, talvez tenha havido um encontro. Meu pai era um homem do mar e eu cresci com o mar e o oceano, né? Como corpo, até hoje, também tenho essa memória de entrar no mar e me sentir absolutamente abraçada por aquele organismo, né? É vivo e é diferente quando você nada no mar e nada na piscina, né? A água do mar é viva e você sente isso. Então, eu acho que essa experiência do oceano afetou o meu trabalho e também as montanhas. A presença, a proximidade das montanhas na cidade do Rio de Janeiro é algo que impacta. Eu não sei se eu me preocupo muito com a forma que as pessoas visitaram, experimentaram. É claro que, quando a gente faz arte, a gente quer que as pessoas possam aproveitá-la da melhor forma possível, né? Mas também não é possível se debruçar nesse sentido, porque senão é uma trava, é uma coisa que é antagônico. Você quer comunicar, mas ao mesmo tempo, se você se volta muito para o seu público, você perde, talvez, um fio da sua verdade, do seu processo de trabalho, não é? O que eu acho que fica no fim de uma exposição como essa é mesmo a experiência e a vivência de todo um processo, né? Porque essa exposição, ela nasce de um ano anterior de trabalho, onde muitas questões foram abertas e talvez inacabadas. Então, por exemplo, eu estou trazendo para o subsolo uma instalação grande de um processo de pensamento que começou nessas exposições, mas que eu não tinha me dado conta naquele momento. Então, é sempre um passo que você dá. Eu acho que é como viver, né? A gente vai amadurecendo e quando chega num estágio, você vislumbra outro, né? Ou um caminhante que vai subindo a uma montanha e vai vendo os vários níveis de uma vista, de uma cidade. Eu acho que a experiência vai ampliando a sua capacidade de ver, a sua capacidade de criar, de imaginar além. É isso que eu espero e é claro que eu espero que as pessoas também apreciem, né? Eu ando em busca desse... de proporcionar o que eu chamo aqui de sinfonia vegetal. E sinfonia vegetal é uma experiência que eu gostaria de oferecer às pessoas, onde elas pudessem estar imersas numa obra que tivesse aroma, que tivesse movimento, que tivesse cor e uma combinação de formas ousada, arriscada. Eu ando em busca disso. Eu não sei se eu vou ter chegado aqui, talvez não. Mas eu tô feliz porque eu sinto que eu tô nesse caminho, né? Talvez um dia eu possa dizer, essa é a minha sinfonia vegetal. Acho que ainda não, mas estamos indo. Eu fico muito feliz que essa artista, mulher, né, islandesa, tenha trazido algo que é tão contundente pra ela, mas pra todos nós, né? E essa pergunta que ela deixa, e agora, é algo que me toca muito, né? Que eu me pergunto também. Então, a colocação da crise climática instalada aqui no MIEC é muito cara pra mim, porque eu concordo com a Ruri de que nós estamos, de fato, frente a uma luta das maiores, não é? Só que a natureza é algo difícil, porque é uma luta silenciosa. Não está tanto mais silenciosa, porque quando vemos essas catástrofes climáticas, eu entendo que as pessoas começam a perceber que esse preço já está sendo cobrado e vai ser bem caro, não é? No entanto, parece que não é perceptível no dia a dia da maioria das pessoas. Então, é uma crise silenciosa e a natureza entra também como agente, agenciando diversas outras crises ou problemas de invisibilidade, né? Que são problemas sociais, problemas de etnias, de gênero, né? Eu acho que vem no bojo da crise climática a demanda de uma série de invisibilidades que temos hoje na nossa sociedade e que são afins. Então, muitas feministas e ativistas e arte-ativistas falam dessa questão, né? A natureza como um agente que traz, que bota luz também nos problemas sociais, nas injustiças de diversas etnias, como os afrodescendentes, os indígenas, que estão sendo perseguidos há tanto tempo, né? A modernidade, a pós-modernidade, né? Que ela insere na sociedade essa visão linear do tempo, né? Especialmente de uma expectativa de progresso, né? Que você começa de uma forma e vai seguindo. Eu entendo que hoje essa experiência, para muitos de nós, ela é subvertida, especialmente depois da pandemia da Covid, não é? Onde ficamos todos num tempo suspenso, né? E uma experiência mesmo de uma expectativa do que seria, né? O que é o futuro? Então, me interessa essa suspensão do tempo. E eu, por outras razões, até nem tanto elaborando essa questão do tempo, mas dentro do pensamento da natureza, fui vendo que no meu trabalho existe muito essa perspectiva desse tempo linear que você não sabe quando começou alguma coisa e quando terminou, né? Vamos estar tentando convidar os visitantes a entrar nesse espaço e experimentar a exposição a partir do olfato, a partir da audição, vários vídeos. Então, é também essa pluralidade de sentidos que vão ser chamados e também de formas, né? Por isso, essa busca do plural mesmo. Eu imaginei nem tanto na dimensão do comprimento, que também eu vou usar nessa ideia de tempo atravessado, mas também na horizontalidade, porque me impressionou muito as janelas, né? A passagem, a possibilidade de mirar o monastério e a sala arqueológica, esse espaço do museu, que já é um tempo guardado, e a cidade, né? O agora, esse atravessamento, essa flecha que ficou mesmo marcada. Na exposição, acho que não vou fazer nada assim grandioso de escala, quem sabe um dia no parque, mas aqui, não, aqui eu fiquei mais nessa conversa do tempo, dessa ideia da flecha, o mais ousada que eu pude ser. Eu acho que também isso é uma beleza. Eu acho que a gente nunca chega a um lugar, mas eu acho que é bonito quando a gente faz o nosso melhor até aqui. Então, vocês vão ver o meu melhor até hoje.